Olá pessoal, boa noite, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos de aniversário de Milady Mihaly. Milady completou 30 anos em grande estilo. Ela postou nas redes sociais dela, dizendo que ela não cansa de agradecer o que Deus tem confiado a ela. Ela diz que o coração dela afirma, sem medo de errar, ela trintou da melhor maneira possível. Ela fez 30 anos. Ela fala que esse momento, ela planejou esse estado de espírito. Ela sonhou com esse estado de espírito. Ela orou para Deus por esse espírito de plenitude na vida dela. E ela falou que ela passou o pente fino na vida dela. Por mais que eu fosse derramar lágrimas no momento da limpeza, eu pedi clareza, eu pedi maturidade, eu pedi sabedoria, diz ela. Para não ser uma mulher rasa e sem valor humano. E aqui estou, no ponto, e vivenciando exatamente com as pessoas que eu orei e que eu pedi aos reis dos reis, diz Milady. Obrigada, amigos, amigas, parceiros de trabalho. Minha mãe, que está representando toda a minha família, que de longe é pilar para eu ser quem sou hoje. Hoje, encho os olhos de emoção, pois sei e sinto o amor e mão de Deus sobre a minha vida o tempo inteiro. Essas são mensagens que ela publicou no dia do aniversário dela nas redes sociais. Hoje, ela é uma excelente influencer digital nas redes sociais. Ela tem muitos seguidores nas redes sociais dela. Hoje, Milady Mihaly tem 3,5 milhões de seguidores. Milady Mihaly postou esta foto com o Yudi e disse sobre a semelhança que ela tem com o Yudi. E legendou assim, ninguém explica, Deus. Meu mini Milady de calças, trintei, dia perfeito, disse ela nessa foto aí que vocês viram. Tá aí, gente, Milady Mihaly completou. Trinta anos linda e plena. Como diz ela, ela fez tudo para chegar aonde chegou. E diz ela que completamente, na vida dela, ela colocou primeiramente Deus para fazer tudo o que tiver que fazer na vida. Ok, gente? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Parabéns aí, Milady Mihaly. Parabéns aí, Milady Mihaly. Parabéns aí, Milady Mihaly. Parabéns aí, Milady Mihaly. Obrigado.